Amigos e amigas, imagine você estar na madrugada, dormindo, aquele sono, sonhando, quando de repente você é acordado. Acorda, acorda vagabundo! Acorda vagabundo! Você é acordado para ser assaltado. Foi o que aconteceu com uma família do bairro do Bequimão, aqui na capital maranhense. Eles dormiam tranquilo, aquele sono de morfeu, quando cinco bandidos invadiram a casa para roubar. Eles saíram levando tudo que viram pela frente, inclusive até o ventilador. A família teve que dormir no calor, o resto da madrugada, se é que dormiu, né? Logo que amanheceu, eles vieram até a delegacia de roubos e furtos, aqui no bairro da Vila Palmeira. O delegado Tiago Dantas logo caiu em campo para tentar identificar e prender os suspeitos. E conseguiu prender. Dois deles. Um era o chaveiro, e você já já vai entender o porquê, e o outro era o motorista do carro que deu o apoio para os criminosos. Nós conversamos com ele, o delegado Tiago Dantas, e ele trouxe mais detalhes sobre a prisão desses dois suspeitos. Nós começamos as investigações ainda na terça-feira, com colheita de câmeras de monitoramento. Conseguimos identificar o veículo que foi empregado na ação criminosa pelos assaltantes. No dia seguinte, na terça-feira, nós conseguimos abordar esse veículo. Nós identificamos um dos ocupantes dele como um dos assaltantes. Na casa desse assaltante, no bairro Monte Castelo, nós localizamos uma arma de fogo, bens das vítimas, o ventilador, joias, bijuterias. Ele confessou. Nós prosseguimos nas investigações e conseguimos localizar também, no mesmo dia, o chaveiro que abriu a residência da vítima. Câmeras de segurança registraram toda a ação criminosa. E são essas imagens que estão sendo utilizadas pela polícia para identificar o resto da quadrilha. Fora isso, o delegado também fez um alerta, que a gente vai conferir agora. E a gente aproveita também para alertar as pessoas que, diante desse novo cenário, esse tipo de crime vem acontecendo do início do ano para cá, que as pessoas providenciem nas suas casas ao popular ferrolho, tramela, qualquer coisa que, além da chave, possa impedir uma entrada dessa forma em suas residências. Pois é, se você tiver a oportunidade de reforçar as fechaduras da sua casa, é importante nesse momento, porque os criminosos estão utilizando essas chaves para conseguir entrar nas residências. Voltamos ao estúdio. e antes. Tchau. E aí